Eu me importo, eu me importo Pela paz, pela paz, pela paz, pelo louco Pela paz, pela paz, pela paz, pelo louco Toma as armas para o mundo São espíritos valentos Seus ouvintes, as crianças, entendendo A matar ou morrer E você afate tudo que faz Mas Quem Importa Eu me importo Eu me importo Pela paz Pela paz Pela paz Em todo o mundo Pela paz Pela paz Pela paz Em todo o mundo Pela paz Pela paz Pela paz Pela paz Em todo o mundo Pela paz 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 São vocês que dão esse apoio Pra que a gente Apesar da idade e tudo Claro, tem caras aí um pouco mais velhos do que eu Tem uns filozinhos aí muito velhão Eu tenho 55 Tem camaradas, tem amigos aí Com 60, 65, 70 anos Não só aqui Pra todos os campos Mas essa é a energia Que vocês passam pra gente Que dá Essa força, esse tesão Pra que a gente continue Já esses 37 anos E se a saúde deixar Empurrar aí, sei lá Mais uns 10, 15, 20 anos E mesmo se um dia eu parar Já que eu sou mais velho, mais antigo Eu não quero que vocês Abandonem a molecada Porque eles estão assumindo Uma responsabilidade muito foda Não é fácil substituir o mestre Não é fácil Estão encarando Uma bronca foda, uma bronca fudida Tá Quando eu me aposentar Pra eu parar Pra eu morrer Quando eu apunto aqui pra mim Uma bronca foda Que eu não puder mais tocar a bateria no cólera Outro entrar Quero que vocês continuem dando o mesmo apoio A esses novos E ao que entrar no meu lugar Porque se vocês querem o cólera Pra uma eternidade Sei lá Quanto tempo Depende de vocês Vocês precisam dar esse apoio Pra que a banda continue em frente Amanhã ou depois da saúde Não vai me deixar continuar em frente Por um problema muscular De saúde Qualquer merda que seja Todos nós estamos sujeitos A problemas de saúde Se um dia isso acontecer Alguém vai me substituir Assim como esses dois Corajosos Estão substituindo o mestre Colocando deles na reta Numa responsabilidade grande Pesada Pra caralho São dois garotos Assim uma responsabilidade De um cara De um grande De uma mente Altamente evoluída Não é pra qualquer um Esses dois tem culhão Esses dois tem responsabilidade Então acompanhem esses dois Daqui pra frente Não importa o que aconteça Vocês querem cólera pra sempre Apoiem o cólera pra sempre Com esses dois seguidos E em qualquer um Que vocês querem se distribuir Ou até mesmo o valor Muito obrigado a todos vocês Nós fazemos tudo por causa de vocês Isso aí Saúde Vida longa Pierre Com todos as finais venximentão Todo amor e também Voltei Libertura Colegião O que é isso? O que é isso? O que é isso?